Salve rapaziada do canal, quem fala é o senhor mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E o set que eu tô fazendo mano, pra ajudar os MCs, que eu tô fazendo de uma forma totalmente grátis Tá começando a dar um andamento, demorou o nome desse set, é sagacidade, eu falei no último vídeo, então vocês fiquem atentos aí E o MC Pose né mano, acabou indo no shopping cara, e foi seguido pelo segurança e também deu um papo reto aí também, tá ligado? Confere aí o trecho desse vídeo Os cara vem levar nós até a velha saída, como de costume Até a velha saída, olha lá Agora ele volta a teguinha, puta que pariu Não é possível Mano, agora fala um favelado que nunca foi no shopping e nunca foi seguido né mano Se isso ser favelado e nunca foi seguido é porque, não sei mano, tem alguma coisa errada, tá ligado? Mas é isso mesmo mano Mas eu quero saber de vocês mano, vocês já passaram alguma situação meio assim no shopping ou nunca? O que vocês acham mano? Comente aí, demorou, mas comente só pro vídeo mesmo rapaziada Mano, o KR original lançou uma música pesadíssima né mano Inclusive nessa música lá tem uma Evoque que é igualzinha com o Kevin Tia Não sei se é o mesmo modelo, mas pelo menos a cor é parecida, tá ligado? Vou deixar um trechinho dessa música aí pra vocês Tô levando uma vida de bacana Degustando o tal do jim de laranja No contato do pai tem várias damas No resumo até cita que me ama Terenceira quer vim colar na grade Sexta-feira é noitada de maldade Caso amiga quer vim fazer menagem Calma a vida que isso é mais tarde De pinhão hoje eu tô pela... O link desse clipe vai tá aqui na descrição Demorou? Passem lá mano, dá uma olhada lá, fechou? E grava esse nome rapaziada MCKR original mano O mano tá lançando vários trancos de qualidade aí, tá ligado? E por último eu vou deixar uns outros stories do Pose também Demorou? Confera aí Ah Pose, sua brota no shopping arrumadão Ah Pose, é o caralho A brota é jupirado mesmo Embrasadão de cripe Nós tá aí, ó Jupirado Largado Largado Ai, mas largado melhor que isso não existe Porra, lá 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 Ó o acrito do Léo Léo Pitch Cheguei, valeu? Tô aqui no shopping com o seu acri, valeu? É sem leme Propa dos para tudo Entendeu? Vagabundo Tá olhando pra nós Boladão Ai, quer saber pra onde nós vai daqui a pouco? Acompanha os stories Acompanha, grunas Tá aqui jupiradão Pernoitadão No shopping largadíssimos Tem jeito Nós é, nós é raiz Nós que é o trem lá Que manda no Rio de Janeiro Então nós vivemos onde nós quiser Viu? Nós ficamos em frente à loja mesmo Vários seguranças olhando pra nós Não sabia de nada não Se reclamamos comprar a loja toda Tá ou, tá ou É, rapazinha adianta Tamo por aí mesmo Vamos tirar foto contigo aí Claro, rapaz Tirar foto Pode Caramba, tira aí, putão Tá foto aí Se brejar o neto Então é isso, rapaziadinha Muito obrigado por assistir mais um vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Nunca peço pra seguir no meu Insta Mas meu Instagram Do mesmo jeito que tá inscrito aí no canal Dixon Alves Segue lá no Insta Lá demorou? É nóis, valeu